Nesta terça-feira, com uma única canetada, o ministro Marco Aurélio Mello acrescentou mais três ideias de hospício a um quadro político que implora por sensatez. Primeira, inventou o impeachment do vice. Segunda, transferiu do Congresso para o Supremo Tribunal Federal o poder de deliberar sobre pedidos de impeachment. Terceira, embora continue repetindo que as pedaladas de Dilma não servem como justificativa legal para o afastamento da presidente, Marco Aurélio resolveu que Michel Temer deve ser julgado por pedaladas que só ele enxergou. As inovações sem pena em cabeça serão sepultadas pela maioria dos ministros, mas é sempre inquietante constatar que a maluquice se tornou epidêmica também no Supremo.